Gente, tem hora que eu tenho tanta raiva do status do WhatsApp e as histórias do Instagram. Pense numa pessoa que precisa fazer dieta, comer direitinho, ficar olhando lá aquelas fotos de comida gostosa, de cachaça, de tudo. Porque assim, quando o status do Instagram ou as histórias do Instagram e o status do WhatsApp, né, entrou em vigor, todo mundo condenou o Marques do Kinerg, né? Todo mundo falava, principalmente do WhatsApp. O pessoal falava muito que, ah, Marques, traga minhas indiretas de volta, né? Porque a galera adorava pôr indireta na mensagenzinha ali, no lugar onde tinha o status. Aí hoje em dia, nego posta tudo, minha gente. É indireta pro crush, pras inimigas, sabe? É comida, é festa, é balada. Aí a pessoa que precisa fazer dieta, fica olhando aquelas coisas, não resiste, gente. Tem uma prima mesmo que toda quinta-feira, ela põe foto de gacarajé no status do WhatsApp. E quando você pensa que no Insta ela posta outra coisa, não, ela posta a mesma foto pra você se fuder duas vezes. Entendeu? Aí tem outra prima que toda terça-feira, ela vai pro boteco do caranguejo, comer caranguejo, uma coisa que eu adoro. Eu mato um por causa de um caranguejo. Aí como é que a pessoa resiste com isso? Entendeu? E pior são as indiretas, minha gente. As indiretas pro crush, que a gente às vezes até sabe de quem é o crush de quem. E aí a gente fica lá só tentando ver se já resolveu, se não já resolveu o problema. É foda, viu? O povo reclamava tanto e hoje em dia não vive sem o status. Tem gente que publica, chega e fica aqueles pontinhos assim, ó. Entendeu? Tem gente que também fica se achando um youtuber, né? Fica lá se achando, postando vídeo atrás de vídeo, falando besteira. Mas assim, tá foda esse status. Tchau, tchau, tchau.